Hoje a saudade me abraçou, te vejo nas asas do beijador, Cazuza, alô família verde e branco, Aqui tem, hein, fogo nele! O dia se fez, pra ele outra vez, canta mais essa canção, Falando de amor, sonhos e poesias, Tem verde pra uma magia, Som do barão, virou casamento, Rock em Rio, palco de emoções, A fé te balançou, Sistema, Tieta dura nunca mais, Mostra na verdade, Núbito de liberdade, Cança Brasil! Brasil, a sua cara mudou, Venceu o amor nos anos 80, Brasil, o importante é amar, O cor de nome a gente inventa, Brasil, a sua cara mudou, Venceu o amor nos anos 80, Brasil, o importante é amar, O cor de nome a gente inventa, Pra que fingir, pra que fingir, Que um dia amor, vivendo essa dor, Você sentia a hipocrisia, Hoje a saudade me abraçou, Te vejo nas asas de um beijador, Com exagerado, a barra, A barra, a bunda, a pé de mim, A soma curiosa, Pro dia nascer querido, É o samba até no chão, Não me leve a mal, Sereiro imortal, de baba, O tempo não para, Meu tempo eterniza, Que vaca azusa, Céu que camisa, É o samba até no chão, Não me leve a mal, Sereiro imortal, De baba, o tempo não para, Meu tempo eterniza, Que vaca azusa, Salve camisa, O dia, O dia se fez, Vai de outra vez, Tanta mais essa canção, Falando de amor, Sonhos e poesias, Tem verde e branco a magia, O som do barão, Virou casamento, Virou casamento, Alguém riu, Falto de emoções, A verde balançou o sistema, Ligadura, Ligadura, Nunca mais, Nunca mais, Mostrando a guerra, Num grito de liberdade, Meu Brasil, Brasil, A sua cara mudou, Venceu o ano, Nos anos 80, Brasil, O importante é amar, O continome a gente pega, Brasil, Brasil, A sua cara mudou, Venceu o ano, Nos anos 80, Brasil, O importante é amar, O continome a gente pega, Brasil, Brasil, E na quente um dia, Amor, Venceu o ano, Nos anos 80, Brasil, A felicidade, Brasil, A saudade me atrasou, Te beijo, Na sala de um beijador, Exagera, A barra, A fortuna verde ver, O som da curiosa No dia da serei feliz É o som a pé no chão Não me nega mal Serei imortal Te bama O tempo não para Meu trevido é risa Viva a casca Salve a risa É o som a pé no chão Não me nega mal Serei imortal Te bama O tempo não para Meu trevido é risa Viva a casca Alô, senhor O nosso diretor O tempo não para Meu trevido é risa Viva a casca Vamos com tudo Vamos com tudo Hoje A sede de um abraço Abraço Um beijo Nas águas de um beijo Um beijo no coração da nação Alô, camisa Amém Amém Tchau, tchau.